Eu vi uma vaquinha, ela fez muu Eu vi uma vaquinha, ela fez muu Eu vi um patinho, ele fez cua-cua Eu vi um patinho, ele fez cua-cua Olhei o cavalo e ele fez cua-cua Olhei o cavalo e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu vi um porquinho e ele fez cua-cua Eu vi um porquinho e ele fez cua-cua Eu vi um galo e ele fez cua-cua-cua Olhei o pintinho e ele fez piu-piu Olhei o pintinho e ele fez piu-piu Chegou o cachorrinho e ele fez Chegou o cachorrinho e ele fez cua-cua-cua Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu sou um círculo Eu sou um círculo Nós somos vários círculos Nós somos muitos círculos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um quadrado Eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados Nós somos muitos quadrados Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um triângulo Eu sou um triângulo Nós somos vários triângulos Nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um retângulo Eu sou um retângulo Nós somos vários retângulos Nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um círculo, eu sou um círculo Nós somos vários círculos, nós somos muitos círculos Formas, 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 formas Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados Eu sou um triângulo, nós somos vários triângulos Nós somos muitos triângulos Eu sou um retângulo, nós somos vários retângulos Nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas 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 A, E, I, O, U I de iguana, I de igreja I de iguana passeando na igreja A, E, I, O, U O de ovelha, O de orelha O de ovelha berrando na orelha A, E, I, O, U O de urubu, U de uvas O de urubu voando sobre as uvas A, E, I, O, U A, E, I, O, U A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? O céu é azul As árvores são verdes Qual você vai escolher? As nuvens são brancas Tem flores amarelas Qual você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta Carancha Tem pássaro Vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza A terra é marrom Marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca E pássaro preto Qual você vai escolher? Tem flor rosa Pintou rosa Pintou roxa Pintou roxa Pintou roxa Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? O céu é azul O céu é azul Azul As árvores são verdes Verdes Qual a cor você vai escolher? As nuvens são brancas Tem flores amarelas Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem borboleta Garantia Tem pássaro Vermelho Qual a cor você vai escolher? A pedra é cinza Cinza A terra é morro Marrom Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Tem nuvem branca Que pássaro preto Qual a cor você vai escolher? Tem flor rosa E flor roxa Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? A natureza tem muitas cores Qual a cor você vai escolher? Qual a cor você vai escolher? Vai escolher Eu vi uma onça e ela fez Eu vi uma onça e ela fez Eu vi um mico e ele fez Eu vi um mico e ele fez Olhei uma arara e ela fez Olhei uma arara e ela fez Chegou um tucano e ele fez Chegou um tucano e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Cada bicho tem o seu jeito de falar Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Eu vi um tuiuiu e ele fez Eu vi um tuiuiu e ele fez Eu vi um sapo e ele fez Eu vi um sapo e ele fez Olhei uma cigarra e ela fez Chegou um tucano e ele fez Chegou um tucano e ele fez Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Cada bicho tem o seu jeito de falar Vamos descobrir cada bicho como faz Pa, pa, parabéns, pa, pa, parabéns Hoje o planeta Terra completou uma volta à luz do sol Pa, pa, parabéns, pa, pa, parabéns O seu aniversário completou-se uma volta à luz do sol Mais um ano se passou Desde o dia que nasceu Mais amigos foi fazendo Desde que te conheci Mais coisas aprendeu Vendo livros de montão Agora dois cantam o refrão Feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Pa, pa, parabéns, pa, pa, parabéns Hoje o planeta Terra completou uma volta à luz do sol Pa, pa, parabéns, pa, pa, parabéns O seu aniversário completou-se uma volta à luz do sol Mais um ano se passou Desde o dia que nasceu Mais amigos foi fazendo Desde que te conheci Mais coisas aprendeu Vendo livros de montão Agora todos cantam o refrão Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, oh, oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, 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 oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, oh, oh Feliz aniversário, feliz aniversário Oh, 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 oh Nosso ano tem doze meses, vamos agora conhecer! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano tem doze meses, vamos agora conhecer! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano tem doze meses, vamos agora conhecer! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro E feliz ano novo Nosso ano tem doze meses, vamos agora conhecer! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro E feliz ano novo Ano novo! E feliz ano novo Ano novo! E feliz ano novo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Um, uma vaquinha mugindo, uuuu Dois, dois cachorrinhos latindo, uau 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 Três, três pintinhos piando, piu 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Quatro, quatro gatinhos miando, miau miau Cinco, cinco galinhos cantando, cocorocó Seis, seis passarinhos cantando, piu 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 Quatro, três, dois, um Sete, sete safinhos coxando Uau 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 Oito, oito araras cantando Araras, araras, araras Nove, nove oncinhas rugindo Uau uau Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Dez! Dez bichinhos felizes! Eu conheci um mago de um reino distante Que me contou o segredo do reino feliz Eles usavam palavrinhas mágicas Que faziam as pessoas sorrir Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado São palavrinhas tão mágicas Que fazem a riqueza deste reino Agora que aprendemos o segredo Fica muito mais fácil Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Bom dia, boa tarde, boa tarde Agora que sabemos as palavrinhas mágicas Este é o nosso segredo Eu conheci um mago de um reino distante Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está forte Quando o sol está forte E quando demora se pôr Vamos usar roupas leves Pois o verão já chegou É verão, muito sol e calor Vamos usar o ventilador Tomar muita água fria E usar o protetor Descobrimos a estação do verão Descobrimos a estação do verão Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está ameno E as folhas das águas se vão A temperatura amena Pois estamos no outono O clima no outono é fresquinho Descobrimos a estação do outono Descobrimos a estação do outono Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando a temperatura baixa E chega o frio Pois o inverno já chegou Colocamos roupas mais quentes Temos que dormir de cobertor Descobrimos a estação do inverno Descobrimos a estação do inverno Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando os pássaros Quando os pássaros cantam mais lindo E as flores florescem felizes Pois a primavera já chegou Pois a primavera já chegou O clima é gostoso As pessoas parecem mais felizes Descobrimos a estação da primavera Descobrimos a estação primavera Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está forte e quando demora se pôr Vamos usar roupa leves, pois o verão já chegou É verão, muito sol e calor Vamos usar o ventilador Tomar muita água fria e usar o protetor Descobrimos a estação do verão Descobrimos a estação do verão Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando o sol está ameno e as folhas nos abrem e se vão A temperatura amena, pois estamos no outono O clima no outono é fresquinho Descobrimos a estação do outono Descobrimos a estação do outono Nosso ano tem quatro estações Vamos descobrir cada estação Quando a temperatura baixa e chega o frio Pois o inverno já chegou Colocamos roupas mais quente A primavera já chegou O clima é gostoso As pessoas parecem mais felizes Descobrimos a estação primavera Descobrimos a estação primavera Nosso ano tem quatro estações Nosso ano tem quatro estações Música 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 Bá bebe bongu Má bebe bongu Bá de balão Bá de banana Bá de balão Cheio de bananas Má bebe bongu Má bebe bongu B de bebê, B de berimbau, B de bebê, tocando berimbau Ba, be, bi, bom, mu, Ba, be, bi, bom, mu Bi de bife, bi de bicicleta, Bi de bicicleta, passando sobre o bife Ba, be, bi, bom, mu, Ba, be, bi, bom, mu Bó de bola, bó de borboleta, Bó de borboletas, voando sobre a bola Ba, be, bi, bom, mu, Ba, be, bi, bom, mu Mu de burro, mu de buzina, Mu de burro, ouvindo a buzina Ba, be, bi, bom, mu, Ba, be, bi, bom, mu Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo, D de dedo Tocando dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo, D de dedo Tocando dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra C C de casa, C de cachorro, C de cachorro, indo pra casa Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo, D de dedo Tocando dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra D D de dado, D de dedo, D de dedo Tocando dado Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra F F de foca, F de feliz F de foca, sendo feliz Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Como é a letra G G de gato, G de grama G de gato, brincando na grama Hoje estou feliz, feliz de saber Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando tem muita água As nuvens escurecem E quando se encontram com o ar frio A água se torna liquida de novo E a chuva vai caindo sobre a nossa terra Quando tem muita água As nuvens escurecem E quando se encontram com o ar frio A água se torna liquida de novo E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E agora que aprendemos como se forma chuva Vamos cantar de novo esta canção Quando o sol brilha tão lindo na terra Evapora as águas dos mares e dos rios E como se fosse uma chaleira no fogo Vão se formando as nuvens lá no céu Quando tem muita água As nuvens escurecem E quando se encontram com o ar frio A água se torna liquida de novo E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra E a chuva vai caindo sobre a nossa terra 1 vezes 7 igual a 7 1 vezes 8 igual a 8 1 vezes 9 igual a 9 E 1 vezes 10 igual a 10 Vamos aprender, vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar 2 vezes 1 igual a 2 2 vezes 2 igual a 4 2 vezes 3 igual a 6 2 vezes 4 igual a 8 2 vezes 5 igual a 10 2 vezes 6 igual a 12 2 vezes 7 igual a 14 2 vezes 8 igual a 16 2 vezes 9 igual a 18 E 2 vezes 10 igual a 20 Vamos aprender, vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar 3 vezes 1 igual a 3 3 vezes 2 igual a 6 3 vezes 3 igual a 9 3 vezes 4 igual a 12 3 vezes 5 igual a 15 3 vezes 6 igual a 18 3 vezes 7 igual a 21 3 vezes 8 igual a 24 3 vezes 9 igual a 27 3 vezes 10 igual a 30 3 vezes 10 Vamos aprender, vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar 1 vezes 1 igual a 1 1 vezes 1 igual a 1 1 vezes 2 igual a 2 1 vezes 3 igual a 3 Uma vezes quatro igual a quatro Uma vezes cinco igual a cinco Uma vezes seis igual a seis Uma vezes sete igual a sete Uma vezes oito igual a oito Uma vezes nove igual a nove E uma vezes dez igual a dez Vamos aprender, vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar Duas vezes um igual a dois Duas vezes dois igual a quatro Duas vezes três igual a seis Duas vezes quatro igual a oito Duas vezes cinco igual a dez Duas vezes seis igual a doze Duas vezes sete igual a quatorze Duas vezes oito igual a dezesseis Duas vezes nove igual a dezoito E duas vezes dez igual a vinte Vamos aprender, vamos arrasar Veja como é fácil multiplicar Três vezes um igual a três Três vezes dois igual a seis Três vezes três igual a nove Três vezes quatro igual a doze Três vezes cinco igual a quinze Três vezes seis igual a dezoito Três vezes sete igual a vinte e um Três vezes oito igual a vinte e quatro Três vezes nove igual a vinte e sete Três vezes dez igual a trinta Vamos aprender